Atenção você editor de vídeo, conheça agora a nova versão do Movavi Editor 2024 com vários recursos utilizando inteligência artificial, como por exemplo esse aqui que remove qualquer fundo de vídeo ou de imagem se adequando assim ao fundo que você vai utilizar também essa opção que remove qualquer barulho que você tenha em um áudio que você gravou que não ficou legal, você consegue remover todo o ruído e também essa função de rastreamento de movimento os links vão estar para você no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo conheça agora e baixe essa incrível ferramenta Fala galera, beleza meus nobres? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mesmo você sendo um usuário bem leigo ou nesse caso acompanha o nosso canal e é expert no assunto de formatação o que eu vou ensinar para você aqui agora eu nunca ensinei aqui no canal e você utilizando métodos oficiais bem simples mesmo vai conseguir instalar qualquer versão do Windows em qualquer computador como exemplo para deixar a coisa bem top mesmo eu estou utilizando nessa máquina aqui que é uma máquina real digno de nota não é uma máquina virtual eu estou utilizando a versão do Windows 10 no caso Home Single Language que é aquela versão mais simplificada do Windows que vem pré-instalada em computadores e notebook supostamente você já ouviu falar então eu estou no Windows 10 mas isso não significa que você que está no 11 possa utilizar esse mesmo método aqui você pode eu vou dizer para você também então eu vou simplesmente instalar a nova versão do Windows 11 de forma totalmente oficial sem perder nenhum arquivo sem reiniciar o computador para dar boot você não vai precisar fazer isso aqui e escolhendo qual edição você pode instalar tranquilamente então primeiro antes de tudo eu vou criar esse aqui é meu pendrive boot eu não vou nem mexer nele não tá bom eu vou criar aqui uma partição secundária tá então você precisa ter um pouco de espaço no disco 6 só isso no máximo 10 GB é o suficiente para você fazer esse método aqui só para você ver aqui é o meu pendrive deixa eu remover ele para facilitar aqui removi e pronto facilitou né botão direito do mouse na logo do Windows certo e temos aqui o gerenciamento de disco clique aqui beleza vai abrir então o gerenciamento de disco no disco local você clica com o botão direito do mouse qualquer coisa você pausa botão direito do mouse diminuir volume aguarde um pouco e nesse caso aqui ó nessa opção vou fazer o seguinte eu vou digitar aqui 11 vou colocar 11 depois 3 zeros sequenciais eu vou então diminuir 10 GB quase praticamente 11 GB aqui mas na verdade vai diminuir em torno de 10 GB aqui do disco seu tá vendo ó diminuiu só isso aqui botão direito do mouse nessa partição nova no volume simples avançar avançar aqui escolhe uma letra pode ser qualquer uma não tem problema beleza aqui você pode colocar tipo pode colocar até ISO se você quiser não tem problema algum também show show clicou aqui então avançou fez a formatação show de bola agora você vai entrar na internet com seu navegador de preferência e vai baixar dois arquivos necessários na verdade três arquivos no caso como eu pensei acabou de ser formatado só para fazer esse vídeo aqui primeira coisa eu vou baixar o set zip pelo site oficial aqui o set zip beleza baixou instalou show de bola só isso aqui tá outra coisa você pode pesquisar aí ó no caso o Windows 11 baixar o Windows 11 tá vai pelo site da MS faz download por lá então vou clicar aqui em aceitar baixar então o Windows 11 não tem segredo vem aqui nessa opção selecionar download multi edição baixar depois selecionou o português do Brasil claro né tem que ser português do Brasil se eu tirar meu webcance nem eu nem eu vou conseguir ver aqui muito menos você português do Brasil confirmar e agora vai liberar o download pra gente clicou no botãozinho download agora é só aguardar o download ser feito pelo site oficial MS enquanto isso eu vou instalar logo o set zip e também vamos precisar de uma outra ferramenta que eu mostrei aqui no canal recentemente então você pode digitar aí sai do download na verdade vai estar no primeiro comentário fixado pra facilitar pra você vou assistir aqui então o nosso site download especial tá essa ferramenta eu coloquei ela ontem aqui no canal chamada de inplace upgrade help ou seja uma ferramenta de código aberto que você pode utilizar então aqui ó tá aqui tá aqui o que você pode utilizar pronto abriu aqui nosso site você vai descer até encontrar o botãozinho caso verde para ir para o github repositório de código aberto aqui aí chegando nessa página calma você pode ir pausando viu fique tranquilo com respeito a isso aqui tá aqui code você clica e temos aqui ó download zip pronto já temos tudo que a gente necessita para isso daniel eu posso utilizar um pendrive boot já criado pode mas calma que eu vou explicar pra você no entanto antes de eu partir pra isso aqui olha só aqui é o nosso servidor principal ou nesse caso a empresa que hospeda o nosso site ela é simplesmente sensacional tem soluções para gamers para empresas para você que quer criar o seu site para ganhar com google adsense e muito mais então esse pessoal cara são muito feras suporte 24 horas do que você precisar a delta série vai estar lhe ajudando eu vou deixar o link dela no primeiro comentário fixado também ou na descrição pois bem voltando aqui ontem no canal a gente publicou esse vídeo aqui um comando você consegue migrar da versão home para pro ltsc enterprise sem precisar formatar então esse script foi o que a gente acabou de baixar na máquina principal a gente baixou esse script aqui muito top assista esse vídeo que você vai gostar e muito e teve sim uma atualização ou uma nova versão do windows 7 para esse mês de março está aqui todos os detalhes para você poder conferir em nosso canal é claro beleza já está com tudo pronto aqui praticamente eu vou então aqui agora na página de download vou extrair o conteúdo aqui do nosso script que eu baixei certo pelo github aqui e agora a gente tem a versão em inglês para você facilitar está aqui nós vamos utilizar aqui nesse caso para utilizar apenas o conteúdo que tem nessa pasta sourcer aqui nós vamos utilizar apenas esse conteúdo tudo aqui e você vai entender agora calma meu amor por exemplo se a pessoa tentar entrar no site da ms tentar não ele vai conseguir claro e baixar uma dessas duas ferramentas ou assistente ou esse outro media creator tool a pessoa vai conseguir fazer o upgrade do pc normalmente no entanto tem um detalhe aqui que é muito importante onde quando você cria um pendrive boot certo ou utiliza essa ferramenta ou assistente ele simplesmente não aceita você instalar uma outra versão do pc que não seja a que está no sistema da bios ou do bios em resumo simples eu quero dizer o seguinte vamos supor você vai fazer o upgrade para o windows 11 a nova versão beleza daí você quer utilizar a versão pro do windows você não quer ser limitado ao sistema de atualização da própria microsoft que nesse caso limita você a utilizar a versão que está no seu computador não dando a opção de você escolher qual versão por exemplo aqui ó edição tá aqui ó ele vai criar uma iso ou vai fazer atualização só da versão home não dando a opção para poder utilizar por exemplo a versão nesse caso aqui pro ou outra que eu quiser só que o método que a gente vai utilizar utilizando de forma oficial você consegue escolher qual delas qual versão você quer instalar sem perder nada igualmente nós estamos fazendo aqui pelo assistente se você quiser usar o assistente mas de creator do e assim vai então esse é o diferencial desse nosso tutorial de hoje onde você tá no 10 quer mudar para o 11 e você escolhe a edição sem perder absolutamente nada é isso que vai acontecer quando o download aqui ser finalizado e para isso vamos utilizar esse script aqui mas não o script propriamente apenas dois arquivos que está dentro do script lá então posso fechar aqui tudo praticamente só esperar o download ser concluído é claro finalizou aqui o download deixa eu ver aqui então na pastinha eu vou extrair todo o conteúdo aqui ó extrair pronto só extrair o conteúdo da ISO para uma pastazinha ó tô fazendo essa extração aqui vou copiar tudo dessa ISO para aquela partição que a gente criou eu botei o pendrive aqui novamente então fique tranquilo tá bom aqui ó essa partição de 10 que a gente criou solte tudo aqui dentro ou cole nesse caso beleza outra coisa que você vai fazer você volta na pasta de download lá na pasta do script tá aqui ó em place upgrade help entre aqui na opção inglês tá na pasta source que tem aqui nessa pastinha aqui ó e você vai copiar esse conteúdo que está aqui ó você vai copiar esse conteúdo que está aqui porque Daniel vamos lá eu vou tentar aqui ó aí eu já copiei para cá beleza olha só se eu clicar duas vezes no botãozinho setup olha só o que vai acontecer aqui ó espera um pouco vamos ver aqui é para o sistema simplesmente carregar espera um pouco aqui para você poder ver ó finalizar aqui ó o que vai acontecer vai dar esse erro de produto ok e o arquivo de resposta não assistido então não deu certo você acabou de ver aqui ó eu cliquei duas vezes cliquei sim e ele vai dar esse erro aqui ele não vai me permitir por quê? porque eu estou usando a versão básica do Windows então olha lá deu erro no entanto os antigos deu erro como eu disse a versão aqui é básica do Windows mas a gente veio aqui no script na pastazinha eu vou só frisar para você ó aqui em inglês na pasta source eu vou copiar todo esse conteúdo esses dois arquivos aqui do script vou acessar então o nosso o nosso dvd aqui no caso a nossa partição desculpa colocar esses arquivos aqui na pasta source do Windows ó pronto colei aqui dentro show de bola acabei de copiar os dois arquivos aqui para dentro dessa pastazinha aqui beleza agora eu vou simplesmente vir aqui e clicar no botão setup olha só o que vai acontecer ó dois cliques agora vou esperar um pouco aqui vou até fechar esperar um pouquinho e o que vai acontecer notoriamente era para acontecer aquele erro certo o erro lá que apareceu ainda há pouco só que não vai direto para essa tela porque aqueles dois arquivos ele retira aquela restrição que você teria e você agora pode escolher qual redição do Windows você quer instalar qual e detalhe se você tiver no 11 quiser vir para o 10 se eu tiver no 10 quiser ir para o 11 que é o que eu estou fazendo você consegue fazer sem criar pendrive boot sem complicações e sem nada aí você vem aqui ó simplesmente escolhe a versão Pro do Windows é claro que você tem que ter uma chave digital né tem que ter uma chave digital aí aqui é o seguinte preste bem isso aqui é um passo muito importante olha só ele já vem direto para o descolocar o C se você clicar se você clicar no botãozinho avançar todos os seus arquivos que estão nessa partição C aqui se tem documentos arquivos no caso programas não mas os seus documentos downloads fotos músicas tudo vai se manter então se eu vou ver se vem aqui clica no botãozinho continuar ele vai fazer a formatação vai manter os seus arquivos mas aí vai para o Windows 11 versão Pro e depois você consegue pegar todos os arquivos e colocar nos locais que estavam respectivos no caso nas partes que estavam os arquivos normais então agora é só aguardar isso tudo sem pendrive boot como você acabou de ver sem complicações então até um usuário leigo que não entende tanto ou até um expert vai conseguir fazer isso porque realmente é muito fácil agora é só aguardar entendeu simples assim ou seja o mínimo trabalho possível e ficaria ainda mais prático olha só deixa deixa continuar ali você não precisa mexer em nada ficaria ainda mais prático se você utilizasse essa ferramenta que eu mostrei aqui no canal esses dias que é um arquivo de resposta eu ensinei o pessoal a criar um arquivo de resposta ó isso aqui ó eu achava que estava formatando o PC da forma correta até conhecer esse método aqui então aqui ó tem um arquivo de resposta que você coloca dentro daquela pastazinha que nós criamos lá de 11GB para colocar isso do Windows você coloca esse arquivo de resposta lá e essas telas aqui que você vai ver daqui a pouco de ABNT2 tudo mais pula tudo é tudo automático entendeu vai direto para a área de trabalho só isso essa aqui ó ele copiaria certo certo quando terminar de copiar ele reinicia o PC e vai direto para a área de trabalho isso é aquele negócio de ABNT2 usuário você cria um arquivo antes para fazer todo esse processo aqui para você então fica melhor ainda né mas é claro você precisa aproveitar meu nobre calabreso você precisa aproveitar isso aqui ó cara você ainda não comprou por favor velho olha isso aqui ó tem uma lanterninha para alumiar para alumiar e para limpar o seu computador é sério eu fiz o teste eu comprei tá aqui você está vendo certo eu limpei o meu computador e limpei o notebook eu limpei o notebook ficou lindo só com isso aqui então você consegue tirar toda a poeira todo o acúmulo de sujeira que tem nas fan no cúlio do processador só com isso aqui eu vou deixar para você no primeiro comentário fixado tá assim como também o cabeamento cat6 isso aqui é um cabo deixa eu ver de 5 metros tá aqui ó 5 metros esse cat6 ele é top das galáxias para você que utiliza internet acima de 100 mega faz o seguinte verifique aí na sua empresa o local onde que você está se o seu pc é ligado por um cabo de internet na porta LAN supostamente eu vou colocar dessa forma né eu vejo se eu acho esse cabo aqui ah pronto achei tem ele bem aqui ó supostamente o cabo que vai ter é esse aqui ó de malha azul tá vendo esse cabo esse aqui ele é um cabo fast infelizmente ele é um cabo fast o que significa cabo fast pode pesquisar isso na internet agora e se você quiser tá um cabo fast ele consegue transitar ali consegue carregar consegue transferir ou consegue utilizar 100 mega e isso é o que vem na especificação do cabo fast isso não é eu que estou inventando pode pesquisar mas é lógico que ele aguenta um pouco mais né só que aí pra você ter a qualidade correta de navegação utilizando esse cabo aqui você não vai ter pra você ter a navegação correta ou seja ter toda a qualidade que o seu provedor entrega o cabo correto é o CAT6 ou o CAT5E também mas eu ofereço pra você o CAT6 aí você vai se livrar disso aqui dessa malhazinha azul desse cabo aqui que não é de qualidade em resumo simples para esse aqui que é de total qualidade entendeu o detalhe aqui e claro por fim você precisa ter o Office 365 Family cara cinco pessoas podem utilizar o Office 365 Family tá você pode colocar no seu Android você pode colocar no seu iPhone nos dois celulares no Windows no Mac tranquilamente tá por exemplo eu utilizo apenas uma licença para utilizar nos meus três aparelhos nos meus dois aparelhos aqui no caso mobile e utilizo no meu PC o Windows e ainda dá acesso para você utilizar o Clipchamp que é uma ferramenta de edição de vida macro deixa eu mostrar para você aqui rapidamente quando finaliza olha só o Clipchamp aqui ó olha só isso aqui cara essa ferramenta de edição de vídeo ela é muito top você vem aqui tem a opção de criar vídeo com inteligência artificial tem a opção de você converter texto em fala e também colocar legendas automáticas em vídeo de Tik Tok Instagram e assim vai ou do próprio Youtube você pode carregar um vídeo aqui na timeline e automaticamente ele vai colocar para você legenda olha só tá aqui o meu vídeo ó vídeozinho aqui show de bola coloquei aqui na timeline beleza o vídeo inclusive dá ferramentas que lembra o computador aí você vem aqui na opção de legenda ativar legendas automáticas aí você escolhe aqui no caso a tradução no caso eu quero colocar a legenda em inglês quero colocar em português do Brasil que é o nosso exemplo aqui ó português do Brasil você clica em transcrever mídia aguarda um pouquinho ele vai então fazer aqui gerando legendas pronto já gerou a minha legenda aqui ó olha só lanternazinha você você vem aqui pode editar a legenda tranquilamente pode adicionar melhorar ela aqui no caso crescer mudar a cor e tudo de forma automática cara olha só que sensacional o link do office365 vai estar pra você no primeiro comentário fixado a nossa formatação terminou vindo aqui em configurações olha só aqui pra você está instalando um drive de vídeo calma meu amor beleza drive de vídeo aqui em sistema vamos lá sobre olha só windows 11 pro está vendo mudou para windows 11 pro botão de dentro do mouse aqui em gerenciamento de disco aquela partição que a gente criou ainda está aqui ainda está vendo aqui essa partição está aqui ainda está tudo bonitinho aqui você pode excluir ela você pode vir aqui excluir ela normalmente já que você abriu aqui o gerenciamento de disco de novo do começo botão de dentro do mouse gerenciamento de disco aí você vem naquela partição que você criou essa aqui e vem aqui excluir volume excluiu botão direito do mouse colocar o c aí temos aqui descolocar o c calma estender volume clique em avançar 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 e ele volta aqueles 10 gigas para a mesma partição que estava anteriormente Daniel cadê os meus arquivos você falou que eu não perderia meus arquivos calma meu amor você vem aqui então descolocar o c está vendo aqui o windows world na verdade o world não aí você vem aqui você acessou o windows world aqui certo você abre aqui então aqui na pasta usuário saiu e está aqui os arquivos na pasta download está aqui os arquivos tudinho se tivesse fotos estaria aqui imagens área de trabalho documentos aí você viria em cada pasta e copiaria para o seu novo diretório que no caso é esse aqui novamente deixa eu vir aqui aqui nós temos na pasta o windows world deixa eu tirar meu webcam para facilitar para a gente aqui nós estamos esse lado de cá esse aqui que eu estou selecionando é a pasta windows world está aqui o windows.world beleza aqui está meus arquivos antes da formatação e aqui são meus novos novos arquivos então eu venho aqui de colocar o c de colocar o c usuários saio aí eu vou simplesmente agora pegar tudo que está aqui na pasta download abrir a pasta download aqui atual e venho aqui recorto ou copio coloco tudo aqui dentro pronto eu vou fazendo tudo isso aqui pasta por pastazinha assim eu vou ter meus arquivos normais no grau prontinho ou seja está aí mais uma dica sensacional e simples que qualquer usuário pode fazer valeu pelo nosso próximo vídeo grupo sairo digital digital